Olá, meninas! Eu sou a professora Daiane e hoje a nossa aula será com o aparelho arco. Eu vou ensinar para vocês alguns movimentos básicos do aparelho arco para que futuramente vocês consigam fazer coisas mais difíceis. Então, primeiro a gente tem que entender as coisas mais básicas, que também não são muito fáceis, mas a gente consegue peinando e repetindo bastante, tá certo? Então, nosso aquecimento hoje também vai ser com o arco. Então, nós vamos colocar ele no chão, mão na cintura e ir para o outro lado e voltar, tá? Vamos fazer cinco vezes para frente, depois cinco vezes de um lado para o outro, depois de frente e depois de lado, tá certo? Preparo, então, mão na cintura e ir para frente e ir um, dois, três, quatro, cinco e ir lá. Um, dois, três, quatro, cinco e ir para frente. Um, dois, três, quatro, cinco e ir para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora, o pezinho com o outro, nós vamos entrar e sair, tá? Tem que alternar a perna. Combinado? Preparo, prepara e ir. Um, dois, três, quatro, cinco. Rapidinho. Seis, sete, oito, nove, dez. Joia. Agora, para finalizar, vamos correr cinco vezes ao redor, para o lado direito e depois troca. Pezinho, lá no rumbum, pontinho de pé. Prepara e foi. Um, dois, três, quatro, cinco e ir para frente e depois trocou. Outro lado. Última. E finalizou. Muito bem. Afasta a perna, mão na cintura e cabeça para frente. Um, para trás, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Alterna para um lado e para o outro. Dois, três, quatro, cinco. Relaxa o ombro. Seis, sete, oito. Muito bem. E segunda, só o braço direito. Um e lá atrás. Dois. Eu quero que... Finge que tem uma parede aqui e não pode bater o braço lá, porque depois a gente vai usar com o arco, tá bom? E um, bem lá atrás. Dois, três, quatro. Agora, ao contrário, frente. Cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Outro braço. E um, dois, três, quatro. E volta. Cinco, seis, sete, oito. Muito bem. E tronco, gira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pega a mão lá. Trase, vai lá na frente e força o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltou, voltou muito bem. Sentou. Deixar, segura o arco lá atrás, para ficar com postura. E pontinha de ginasta e flex. Dois, flex. Ponta, flex. Ponta, flex. Ponta, flex. Ponta, flex. Brasso alterna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E braços do lado. Onda lá na frente. Um, braço em cima. Onda na frente. Dois, em cima. Três. Bonita onda. Cabeça na onda. E mais um. E fica lá no frente com o outro. Isso. Voltou, garboleta. Balança lá. Balança, balança. Postura. E alonga lá na frente. Costa a barriga lá no pé. Isso. Vamos afastar as nossas pernas. Abra o máximo que você consegue. Pontinha de pé. Postura. Alonga lá do lado. Sem tirar o bumbum do chão. Está vendo? Bumbum. Fica no chão. E eu alongo lá do lado. Retinho o corpo. Pontinha de pé. Voltou. Outro lado. Outro lado. Outro lado. Outro lado. Voltou. Pé em flex. Eu desço lá na frente. O máximo que eu consigo. Isso. Ponta de pé lá para cima. Agora eu passo pontinha de pé. Coloca os cotovelos no chão. E eu vou tentar ir lá para frente. Para forçar bem o lateral. Se eu não consigo ainda. Eu posso fazer aqui de cima. Colar no cotovelo. E vou descendo até onde consegue. Se eu consigo até aqui. Tudo bem. E vai tentando. Só tem que ficar bem bonitinho lá. Veja se tem uma linha ali no chão. E tentem fazer a perna nessa linha. Tá certo? E mexeu. E ativa. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mergulha. Força a coluna lá atrás. E um. Dois. Fica a cabeça lá atrás. Abre os ombros. Isso. E dobra os dois pezinhos lá na cabeça. Coluna lá para trás. Esforça o máximo. Abre os ombros. Fica. 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 E voltou. Compensa. Muito bem, meninas. Agora, vocês podem pegar o ar com vocês. Como eu disse no início da aula, nós vamos aprender alguns exercícios, tá? De manejos, os mais básicos, né? Que a gente tem que começar dos mais básicos até os mais difíceis, tá certo? Então, primeiro de tudo, nós vamos aprender a como segurar o arco, tá? A gente precisa ter uma certa força no punho. Se a gente deixa o punho mole, tá vendo? O arco fica caído. O que eu quero? Postura lá. O dedão vai ficar segurando o arco, ó. E eu tenho que deixar retinho, ó. Tá vendo? Ele não pode ficar caído. Segura lá. Segura. 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 Muito bem. Troca o braço. Mesma coisa, ó. Dedão lá. Segura. 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 Trocou. Agora, ao lado. Eu vou trocar, ó. Dentro do indicador, vai segurar. E eu vou manter o arco lá. Se eu amoleço o punho, o arco cai. Então, postura. Fica. 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 E voltou. Troca aqui o braço. E vê se ele tá retinho lá. Fica. 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 Desceu. Agora, em cima. Também, tem que estar retinho, ó. Tá lá em cima. Se eu deixo o punho, mole, ele cai. Postura. Desceu. Outro braço. Deu do indicador. Lá por cima. Isso. Muito bem. Agora, que a gente já sabe os planos, né? Tem que estar bem retinho. Nós vamos fazer alguns rolamentos no solo e as rotações que são na mão. Tá certo? Então, o rolamento no solo, eu seguro aqui, ó, as duas mãos. Vou colocar um pezinho aqui e eu vou rolar para essa mão. Então, eu só vou rolar. E um. E estendo outro braço. Bem simples, tá? Dois. O que a profe quer? Que o arco não fique balançando. Então, eu tenho que manter o plano que a gente estava fazendo. Plano. Plano. Ó, a profe tá caindo. Coloca a mão em cima. E troca. Mais fácil, ó. Mãozinha em cima. E troca. Olha como fica mais retinho. Porque ele fica firme no chão. Tá certo? É... Outro que a gente faz no solo também, é essa rotação aqui, ó. Eu vou girar para fora, tá vendo? Com o meu dedão aqui. Eu vou abrir a mão e fechar. Abro e fecho, tá vendo? Abro e fecho. Ó, torço para dentro. Vou para fora. Abro e fecho. Troca a mão lá. Aqui, ó. Para dentro. Para dentro. Para fora. Fecho. Para dentro. Para fora. Para dentro. Para fora. Para dentro. Para fora. Pronto. Posso fazer o contrário? Posso. De fora, para dentro. De fora, para dentro. De fora, para dentro. De fora, para dentro. Troca. E fora. Para dentro. Fora. Para dentro. De fora. Para dentro. Fora. Para dentro. Muito bem. Esse a gente também pode fazer sem colocar o arco aqui no chão, só que um movimento um pouco diferente, que eu vou ter que abrir e fechar minha mão mais rápido. Aqui eu deixo e fecho. Aqui vai ser mais rápido. Eu abro e fecho. Fazer bem devagar primeiro, tá? Abro e fecho. Abro e fecho. Tá vendo que ele passa aqui na frente da mão? Aí eu vou tentando aumentar a velocidade. E fecho. Pra dentro, abro e fecho. Agora passou. Fazer mais devagar. E... Outro braço. Ai meu Deus. Isso. Tem que fazer os dois braços. Mesmo um sendo mais fácil de fazer que o outro. Aí eu vou tentando aumentar a velocidade. O plano do arco, não esqueçam, meninas, que ele é agora deitado, tá? Cada movimento, o arco tem um plano que a gente tem que respeitar, tá? Essa variação daqui também podemos fazer girando para dentro. Ó, pra fora, né? Que fizemos. Para dentro. Igual aqui. Tá? Isso que é legal. A gente tem várias variações. Vai trocando o braço. A gente começa bem devagar, tá? Até aprender o movimento. Depois que a gente aprende, a gente faz mais rápido. Quem já tá conseguindo fazer com bastante facilidade, pode tentar colocar o arco lá na frente e fazer o mesmo movimento, ó. Mesmo que a gente fez, ó. Agora nós vamos fazer trocando a mão. Como que nós vamos fazer? Pelo indicador lá. Segura do lado. Ó, eu venho abaixando o braço, ó. E vou girar o arco para frente. E vou pegar aqui do lado. E abrir do outro lado o arco. Então, venho a girar o arco. Pra dentro. Pego aqui, ó. Na frente. Isso. Aí eu vou aumentando bem a velocidade, né? E pego. E abro. Ó, pra dentro. E abro. E vai aumentando. Abro. 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 Tá vendo? Esse movimento aqui, ó. É trocando. Então, giro o punho, ó. E pego. E pego. Pego. Tá? Mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, só que vai trocar de mão pra pegar. Pra dentro. Troco de mão. Mesmo movimento, só que trocando, tá? Pra vocês... Porque ali como a gente vai aprendendo uma coisa que é mais simples, né? Que... Aí depois vai pra cima. E agora trocando de mãos. Tá certo? Agora vai dificultar um pouquinho mais. A gente vai tentar fazer essa variação aqui atrás. Então, segurando o arco lá. Eu vou girar, ó. Direito o arco. Pego aqui, ó. Perto da mão. Termino o giro. Ó, o plano do arco. Trocou. Pra dentro, ó. Arco para dentro. Pegou. E... Termino o giro. Olha. Tem que fazer uma voltinha. A gente vai aumentando a velocidade. Ó, gira. Pegou. Gira. Pegou. Tudo isso a gente tem que ficar repetindo, meninas. Pra acertar. É... Se olhem no espelho. Se tiver pra vocês olharem o plano do arco. Pra ver se ele não tá todo balançando. Tá certo? É... Agora nós vamos para as rotações. Tá certo? Rotações. Nós aprendemos. Quem não consegue ainda? Temos dois jeitos, né? Esse é o jeito que para bem iniciante. Pra gente que tá começando agora. Quem já faz ginástica. Já sabe... É... Um pouco sobre o aparelho. Nós vamos girar aqui, ó. No meio do dedão. Tá vendo? Pronto. Como que eu vou fazer isso? Eu só consigo girar no braço. A gente vai tentando. É... Dedo indicador. Aqui em cima. Polegar aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ajudar contra a mão pra vocês entenderem. Quando o arco subir mais ou menos aqui. Eu abro a minha mão. Tá vendo? Giro um pouquinho a mão. E o arco vai encaixar bem certinho. Então, ó. Tô com o braço estendido. E, ó. Abro. E ele vai tá aqui. Entenderam? De novo. Polegar é o indicador. E o braço. Isso também é treino. Tudo é treino. O que que a gente vai fazer? Girar pra trás. Finge que tem uma parede do lado. E, ó. O plano. Tá vendo que ele tá retinho? Ele não pode ficar assim, ó. Senão, eu vou fazer algum exercício, ó. E bate na minha perna. Então, ó. Se eu quiser fazer com um equilíbrio. Não vai bater. Tá? Mesma coisa com a outra mão. Tô aqui. Abro o dedo. E gira. Indicador polegar. E abro. E gira. Um braço sempre vai ser mais difícil de fazer com o outro. Mas a gente tem que treinar. Isso. Para ficar retinho, é repetição. Aí, de casa, fica repetindo, 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 repetindo. Prof, tem de frente? Tem. Nós podemos entrar do mesmo jeito. Girando pra trás. Olha o meu punho. Abra a mão. E gira. Ó. Aqui. Passo. Abro a mão. E giro. Parece que é muito complicado, mas... Fazendo mais rápido é um pouco mais fácil. E... Pronto. Está muito difícil entrar assim. Não tem problema. A gente entra já daqui, ó. Daí fica mais fácil, então. Estamos aqui, ó. Vira a mão para cima, ó. Palma da mão para cima. E... Para frente. Mesma coisa. Plano do ar. Finge que tem uma parede. Isso. Outra mão. Palma da mão para cima. Ó. Gira para cima. Dá um impulsinho. E mantém lá. Isso. Muito bem. Também temos a rotação em cima. Braço lá em cima. Primeiro, eu vou girar lá para fora. Minha mão esquerda. Que vai ajudar. E, ó. Plano do ar. Tem que estar a bandejinha lá. Bem retinho, ó. Achei para o braço. Se fizer com o braço bem estendido. Mão bem forte. O arco não vai cair na cabeça. Agora, se fizer mole, ó. O arco vai cair. Mesma coisa. Outra mão. Está lá. Ajuda com a mão. E o dedo é a mesma coisa, tá, gente? Aqui no meio. E eu posso girar para os dois lados, ó. Agora eu vou girar para dentro, ó. Arco aqui. E vou lá em cima do braço. Quem já consegue entrar assim, vamos entrar aqui de baixo. Mesma coisa. Agora com o polegar. Ó. Vou fazer aqui. E vou abrir a minha mão e girar. E abre. Tudo é aquela manhãzinha de girar a mão e passar, né? Está aqui, ó. Eu, ó. Tenho que abrir para ela girar. Não sei se vocês estão vendo. Vou fazer aqui. Deixa eu fazer aqui. Mais pertinho. Aqui. Ó a minha mão. Passo. E abro, ó. Giro a mão. Deixa eu fazer segurando. E abro. Giro. E abro. E faço lá. Bem bonito. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Está certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Esses são alguns movimentos básicos. Ainda a gente vai aprender a fazer escolamentos no corpo, que são um pouco mais difíceis, né? Do que no solo. Algumas solturinhas, né? Então, faça essa aula bem bonita. Bastante dedicação. Para que na próxima aula fique mais fácil os movimentos mais difíceis, tá certo? Então, não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal, tá certo? Marca o Instagram da Giz e o da Prof, tá? Um beijo. Até a próxima.